Música Oi pessoal, a gente está aqui com o Corvo E o que levou você a fazer desenho, a tomar esse rumo? Ah, eu acho que todo mundo, né? Quando criança começa a desenhar porque é praticamente do instinto, né? A diferença é que eu nunca parei Então eu sempre gostei de desenhar, sempre desenhei E tive muito incentivo da família para continuar nessa área E chegou o momento que eu resolvi que aquilo ia ser a minha profissão Que era o que eu mais gostava mesmo de fazer E eu quis levar isso como profissão para a minha vida E o que você trouxe para o Coque Comics hoje? Bom, hoje o estúdio veio com uma oficina de desenho A gente está desenhando, fazendo caricaturas, fazendo demonstração de pintura E quem quiser aproveitar para fazer também uma aula de desenho A gente está dando dicas, dando aula Está fazendo de tudo Música 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 Música